Yeah, Benomen, Eteneo Productions, Eminem Pro Tudo o nome tem sempre assim Um dia do trabalho com o sol, nunca tem ninguém que tá lá Mas, já estou forte e vive em si Desde que meu bairro deixá-la no escuridão Gasta lá Nunca crê mais Sem humor, nunca pode viver mais Gasta lá Nunca crê mais Não, sem humor, nunca pode viver mais Se vou crer, não tá esperado como crer É o amor calvo deixando na escuridão Deixado na escuridão Se vou crer, não tá esperado como crer É o amor calvo deixando na escuridão Deixado na escuridão É o amor calvo deixando na escuridão É o amor calvo deixando na escuridão Deixado na escuridão Se vou crer, não tá esperado como crer É o amor calvo deixando na escuridão Deixado na escuridão Deixado na escuridão Amor 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 Vem me Voltar Mami Amor Amor Vem me Voltar Amor Se vou crer, não tá esperado como crer É o amor calvo deixando na escuridão Deixado na escuridão Deixado na escuridão Se vou crer, não tá esperado como crer É o amor calvo deixando na escuridão Deixar-me na escuridão, se vou crer Nunca espirou tudo com o creio É bom o amor cabo no chão, na escuridão Deixar-me na escuridão, se vou crer Nunca espirou tudo com o creio É bom o amor cabo no chão, na escuridão Deixar-me na escuridão